Aqui é o Chalonolo para o Barilla, e agora é o Dimarco! Que pedido! Que semana que ele está tendo! No target para a Itália, no score sheet para o Inter! E fez o... Nossa, o Goleirola toca na bola! Spinazzola! Vem! Dybala! É isso! Podia ser melhor, não podia não? O cara... Paulo Dybala com o level up! Dybala está muito bem, porra! E agora o Lautaro Martínez! Tchau! 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 Tchau!